Salve, salve, Stalkers! Hoje eu vou mostrar 6 dicas para você que está começando no jogo ou para você que está jogando há um tempo. Pode ser que alguma dessas dicas possa te ajudar. Eu sou o Chozen e do vídeo é o seu canal ChozenBR. Bom, a primeira dica é como ativar ou desativar o PVP. Você está lá matando monstros com o PVP ativo e do nada alguém vem, te mata, rouba seu loot e vai embora. Ou você está farmando em algum lugar e um maldito vem, fica te matando direto, te atrapalhando. Bom, a primeira coisa é estar numa Safe Zone. Sempre que aparecer o ícone da casinha ao lado do minimapa, você estará numa zona segura. Aperte J, vá em Caractere Info. Embaixo do ícone da classe, você pode ativar ou desativar. Caso você desative, vai demorar 2 horas para poder ativar novamente. Passei por uma anomalia de gás e morri. Não tenho grana para comprar uma máscara de gás. Bom, quando você precisar passar por ela novamente e não tiver uma máscara, basta segurar a tecla Alt. Ele vai prender a respiração e você vai poder passar tranquilamente. Como criar um Stash ou como acessar o Stash do inimigo quando ele morrer? Bom, para criar o Stash, você abre o ventre no i. Embaixo do ícone da moeda, tem um botão para criar. Basta clicar nele e pronto, você criou um Stash. Para mexer nos Stash do inimigo, basta apenas ativar o PVP, como falei na primeira dica. Como saber quantos inimigos e amigos tem no mapa? Quando você estiver numa safe, próxima do seu inimigo ou amigo, aperte F nele. Coloque Send Messenger. Depois copie o nome dele. No Ctrl-C ou Ctrl-X, sem o espaço e arroba. Depois aperte J, Friend and Enemies. Clique no botão ADD Caracter. Escolha se é amigo ou inimigo. Embaixo coloque o nome dele, seu espaço e o arroba. E na descrição, eu sempre costumo colocar se ele é de alguma facção e qual classe ele usa. Assim, podemos montar uma estratégia em cima disso. Esse mapa é muito grande. Não tem veículo ou alguma coisa para fazer viagem rápida? A primeira coisa é que no jogo tem um botão de correr automático. Geralmente é a barra vertical na tecla de números, do lado direito do teclado. Eu sempre deixo a tecla de correr automático na tecla X. A segunda coisa é que existem anomalias de teletransporte e tem portais espalhados pelo mapa. Sim, existem vários mapas. E caso alguém queira saber a localização deles, eu vou deixar o link na descrição também. O personagem cansa muito rápido. Parece um fumante. Nos vendedores, você pode comprar uma bebida chamada sidra. Essa bebida recupera sua estamina em 100%. Bom, e esse foi o vídeo, pessoal. Foi um vídeo rápido para dar algumas dicas. Se tiverem mais dúvidas, deixe nos comentários. Deixe aquele like e se inscreva. Espero chegar a mil inscritos. Conto com vocês. Valeu! Tchau. 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 Tchau.